Inspirar, inspirar, porque agora sim é o momento tão aguardado. Eles estão muito nervosos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte a todos. Agora sim, depois de tantos meses, agora que estamos na grande final da 6ª edição, é agora o momento de sabermos quem é a grande vencedora deste jogo do amor. Você já votou e agora é o momento de sabermos a sua escolha. O gráfico está pronto. Vamos começar pelas meninas. Estão prontas? Meninas? Sim. Vamos a isso? Gráfico das votações. E você escolheu, está decidido, a grande vencedora desta 6ª edição do Lavão Top com 49% dos votos. Portanto, estamos a falar aqui de uma percentagem alta. Não houve dúvidas. A vencedora é... Margarida! Margarida! Muitos parabéns, Margarida. És a grande vencedora desta 6ª edição. Podes sentar-te aqui, no cadeirão. Um forte aplauso. Margarida, terás tempo mais que suficiente para abraçar o Tosei e todos os teus colegas. Portanto, como é que nós estamos? Como te sentes? Ai, o meu coração estava até muito. Estavas à espera? Não. Ai, estou nervosa, Belinha. Estás feliz? Estou, estou. Estou muito feliz mesmo. Não estava à espera. Não estava à espera de ganhar. Como já venciam, não estava nada à espera de ganhar. Estou sincera. E acho que as meninas também não estavam muito à espera que eu ganhasse. Estava mais à espera que fosse a Andréia, talvez. Mas agora acalma-te que és tu a vencedora desta 6ª edição. Começa já a pensar no rapaz que vais levar para uma viagem de sonho, porque o jogo continua. Já sabemos quem é a vencedora, mas temos de saber quem é o vencedor desta 6ª edição.